O que tem a ver uma atriz pornô, uma bruxa e o reggae Melô de Caranguejo? Fique até o final do vídeo e você vai desvendar essa sinistra história. Galera interessante, dá uma olhadinha aí no recadinho que a minha amiga Ludmilla tem pra você. Isso é de contato que você pode trabalhar na sua casa, ser seu próprio chefe e fazer os seus horários. E ainda tudo o que você precisa é do seu celular conectado à internet. Foi dessa forma que eu fiz mais de R$ 2.000 nos últimos 7 dias. E você também pode fazer o mesmo e eu quero te mostrar como. Bom, então me chama agora no link da descrição ou no comentário fixado que vai te direcionar pro WhatsApp. E lá eu vou te mostrar o caminho pra você começar também e viver essa realidade. E aí eu não tô falando de aposta, não tô falando de joguinho, tô te falando de um trabalho sério e honesto. Que tem grande risco de mudar a sua vida. Te espero lá. Bem-vindos galera interessante, eu vos saúdo com a santa par de Deus. Bora pra mais um contagionante vídeo aqui no teu canal preferido. Hoje, voltando ao quadro de músicas, muita gente tá pedindo aí direto, diz que eu moro no Maranhão e não falo sobre o reggae do Maranhão. Lembrando que o canal é canal interessante, não é o canal só pra assuntos evangélicos. Mas só que eu tenho uma base na palavra de Deus pra falar minhas coisas, tá bom? Sem dúvida nenhuma, os três reggae mais famosos, tanto do Maranhão como a nível Brasil, é o Melode Cinderela do Eric Donaldson, Melode Pauliana da Dona Mary e também esse Melode Caranguejo, que é chamado What Wish, né? Quer dizer, a Bruxa Branca, cantada pela Andrea True Connection. E hoje você vai ver aqui a tradução da letra dessa música e sobre o que tá falando. Quem é esta Bruxa Branca que a música fala, certo? Galera, interessante, hoje em dia se você der um Google, você sabe de tudo, né? Então você coloca aqui Andrea True Connection. Aí você vai aqui, o que mais famoso é o Wikipedia, né? Todo mundo já conhece. Vamos ver aqui. A gente coloca pra traduzir. E aqui vai falar sobre a Andrea, né? Que o nome dela aqui é Andrea Mary True Connection. Nasceu em 1943, né? Foi uma ex-atriz pornográfica e cantora americana da era do disco music. Além de seu nome próprio, ela teve vários nomes. Como cantora é conhecida pelo hit de 76, que é chamada More, More, More. Vou tentar colocar um pedaço dessa música aí, mas pelos direitos autorais. Ela começou a se cortar. Ela atuou em alguns filmes pornográficos na Escandinávia, na década de 60. Ela começou a aparecer em filmes adultos americanos. Durante seu áudio como atriz, né? Ela foi contratada por uma imobiliária na Jamaica. Muita gente pensa que essa banda é jamaicana, que é uma banda, mas é uma cantora. E foi pra Jamaica pra aparecer em seus comerciais. Enquanto ela trabalhava lá, o governo americano proibiu transferência de ativos. Era na época que os Estados Unidos estavam fazendo as sanções contra a Jamaica. É que ela perdeu o seu pagamento. Ela não tinha como ter dinheiro pra voltar pra casa. E nessa época, a gente estava tentando entrar na indústria musical. Optou pra investir no dinheiro como na música, né? Uma música dentro. Que foi essa More, More, More. Quer dizer, mais, mais, mais. E aí ela fez muito sucesso. Como ela estava na Jamaica, né? Que era a terra do reggae. Ela junta aqui com um produtor musical aqui, ó. Greg Diamond. Seu parceiro em um projeto chamado, né? Andrea True Connected. Como ela estava na Jamaica, né? O país do reggae. Ela não poderia deixar de cantar um reggae. Fizeram aqui no segundo álbum. Essa música, né? White West. Quer dizer, a Bruxa Branca. E foi um fracasso comercial. Nem todas as palavras devido a falta de promoção, né? Se tiveram promoção. E aí é o seguinte. Se você colocar aqui no Google também. White West, que é a música. Você está aqui. Clicou. Você vai ver a tradução aqui. Vamos ver como é que é essa tradução dela aqui, né? Olha. White West quer dizer. Feiticeira Branca ou Bruxa Branca. Era uma vez uma feiticeira branca. Em uma casa na Jamaica. Eles a chamavam de Rosenhal. Era uma rainha do Oié. Ela vai te mostrar a sala. Sentirá o seu coração. Estará muito rápido. Ou a feiticeira branca vai te pegar. Repete várias vezes. A feiticeira branca vai te pegar. Você fuma toda. Eu digo o nome da droga. E você se sente na rodovia. Como no caminho. E ela não estará lá. Todas as armas são colhidas aqui. Agora você não será amado aqui. Ou a feiticeira branca vai te pegar. Repete de novo. E aqui fala de. Era uma vez um rico. Voo em seu avião sobre a Jamaica. Ele visitou a Rosenhal. Ele tomou as flores. Ou não. Ou não. Agora o homem está tão lento. Todas as crianças o avisaram. O avisam. A feiticeira branca vai te pegar. Você colocar aqui também de novo. No Wikipedia. Procurar o que é Rosenhal. Você vai saber sobre essa história da Bruxa Branca. Rosenhal. Um dos mais famosos palácios da Jamaica. É uma casa grande. Uma antiga plantação de cana de açúcar. Chamada Rosenhal Plantation. O edifício construído em estilo georgiano. Fica situado nas proximidades para a leste. De Montego Bay. A curta distância da entrada. E por aí vai. Já a Anne Palmer. A figura que entraria no flocore jamaicano. Como Bruxa Branca. Nasceu em Paris. Por volta de 1803. De acordo com a lenda. A Anne era uma mulher de baixa estrutura. Baixa estatura. Mas de grande beleza. Aos 10 anos de idade. Teria viajado com os pais para o Haiti. Que ali viriam a falecer de febre amarela. Os pais dela morreram de febre amarela. Teria sido adotada por uma ama haitiana. Alegadamente uma rainha voodoo. Que a introduziu nas artes mágicas negras. Em 1820. Aos 17 anos de idade. Chegou a Jamaica como esposa do John Palmer. Lá que fez a mansão. O proprietário de Rosenhal Plantation. Apesar da propriedade ser uma plantação de sucesso. Com mais de 2 mil escravos. Trabalhar nos seus campos. A Anne tinha sede de poder. Sentia necessidade de controlar tudo. E tudo ao seu redor. Aqui simplificando. Ela fazia rituais e rituais. Com os escravos. Com ritos de crueldade. E a lenda diz que ela teria sido assassinada. Na sua própria cama. Através de uma mistura de forças físicas e de voodoo. Depois de ter assassinado o genro e seu capataz. Durante a grande revolta de escravos jamaicanos. Na década de 30. 1832. O corpo foi sepultado imediatamente. Atrás da Rosenhal. O corpo dela foi colocado. O túmulo foi detrás da grande mansão. O que é que diz lá? Num túmulo destinado a guardar para a eternidade. E foi executado um ritual voodoo. Para assegurar que isso aconteceria. No entanto dizem que esse ritual não foi completamente concluído. E que por isso. O seu espírito ainda circula. Pelo palácio e pela plantação. Sendo visto a andar a cavalo de noite. Atrás dos escravos fugitivos. Ou na varanda do edifício. A olhar os campos. Rosenhal. É amplamente reconhecido como um edifício visualmente impressionante. Com os mais famosos da Jamaica. Trata-se de um palácio rural. Em estilo georgiano. E aí a história que conta meus amados. Que já foi comprada por uma grande modelo. E aí foi reformado. Esse grande palácio. E foi transformado em museu. Mas muitos ainda dizem que conseguem ver. A bruxa branca lá em Palma. Aparecendo aí no seu cavalo. E aparecendo. Na sacada lá do. Procurando os escravos. A quem ela torturava. Uma história bem completa. Que eu olhei sobre isso aí. Diz que ela praticava. Vários rituais com sangue. Com morte. Com assassinatos. De animais como de. Os escravos. Ela também fazia muitas orgias com os escravos. Estrupava. Todas essas coisas que a gente não pode falar aqui no canal. Tá bom? Essa é a história. Então muita gente pensa que. Quando eu escuto o reggae. Melô de caranguejo. É. O que? Esse é o meu. Melô de caranguejo. O que é isso? Melô de caranguejo. O que é isso? Então é. Tá falando que a bruxa branca vai te pegar. E muita gente aqui no Maranhão. Que não conhece. O nome do reggae. Não conhece. O significado das palavras. Então em vez de dizer o nome do cantor. E o nome do reggae. Ele diz melô. Fica mais fácil daquele que não tem que pedir. Coloca pra mim aí o melô de pica-pau. Coloca pra mim o melô de poliana. Melô de cinderela. É uma história até bastante peculiar. Não é isso? Por isso que estou colocando aqui no canal. Não vamos se escandalizar. Muita gente diz assim. Ah. Mas o irmão. Meu Deus do céu. Eu estou falando de um assunto. Meu irmão. Não quer dizer que eu vou voltar para o bono. Nem vou voltar para o reggae. Eu estou muito bem servindo ao senhor. Com os meus hinos. E se os inscritos pedirem aqui para falar sobre outro reggae. A gente vai falar sobre qualquer outro tipo de música. Como também vou voltar ao quadro. Falando sobre as músicas gospel. Que não podemos cantar. E também umas que a gente ainda consegue cantar ainda. Tem algumas que ainda louvam a Deus. Mas tem umas aí que são terríveis. Também vou contar testemunho de pessoas que fizeram o hino no momento de desespero. E o hino ficou muito bonito e fez muito sucesso no nosso país. Tá bom meus amados? E já agradecendo a todos que sempre ajudam o canal. Um abraço todo especial ao Edson, Simões Miranda, Jonathan Souza Silva, Alex da Silva. Minha amada Sirlene Nascimento. Deus te abençoe minha amada. Meu querido Elton Lucas Nascimento de Lima. Um abraço especial para o Marco Antônio de Souza Silva. Rafael Gonçalves Limitada, meu irmão. Ora a Deus por mim. Estou orando por você também. Meu querido Raimundo Nonato da Silva Souza. E meu irmão amado André Alves Segantin. Senhor te retribua em dobro amado. Sem esquecer o meu querido Cristiano Bocco. Que sempre está com a gente aqui ajudando o nosso canal. Deus te guarde todo o mal. E proteja a tua família. Todos vocês que sempre ajudam aqui. No like, no pix, ajudando a gente. Preparação do Senhor. E também no compartilhamento. Não esqueça. Se você gosta do canal. Compartilha com alguém. Deixa o like. O like é muito bom. Comentários também. Eu sempre olho. Às vezes não posso responder. Mas sempre estou olhando os comentários. Tá bom? Não deixe de se inscrever. Se você puder se inscreve aí. Às vezes não está dando mais as mensagens para você. Você vai se desinscreve. Se inscreve de novo. E clica naquele sininho. Terrível que tem aí. Tem um sininho. Clicando no sininho. Ainda tem que clicar em todas. Tem isso ainda. É só coisa para complicar a gente. Mas a gente vai seguindo. Tá bom? Estou. Qualquer coisa sobre o meu caso lá. Aviso vocês. Estou aguardando essa audiência aí. Para ver o que vai ser. Mas por enquanto está tudo parado. Parado não. Porque Deus não deixa parar nada. Deus ele. Eu não posso nem comentar sobre o assunto. Mas só Deus sabe todas as coisas. Deus abençoe a todos vocês. Estou indo nessa. Valeu. Galera interessante. Se você gostou do vídeo. Dá uma clicada aqui. E assista mais vídeos aqui. No teu canal preferido. Canal interessante. Estou indo nessa. Valeu. Valeu. Valeu!